Oi pessoal, tudo bem? Eu tô indo lá na palestra de comportamento animal da Amigo Fiel, que a Veridiana vai dar, e eu vou contar tudo pra vocês o que vai ser dito por lá. Daqui a pouco eu volto. Lua, você tem que parar fazer barulho, minha gorda. Então, pessoal, voltei da palestra e eu separei algumas dicas pra vocês. Na verdade, eu separei seis dicas. Dica número um. Faça adaptações progressivas com o seu cachorro. O que que é isso? Você não pode querer de imediato que tudo aconteça, que ele aprenda tudo rápido, até na parte de socialização. Então, vai aos pouquinhos. Ele vai sentir, os cachorros sentem muito mais sensações do que a gente. Só na parte olfativa, eles têm de 200 a 400 milhões de sensores olfativos. Nós humanos, nós possuímos 20 milhões. Então, eles sentem muito mais do que a gente. Quando você vai levar num parque, não queira que ele se adapte imediatamente a tudo que está acontecendo. Ele vai estar sentindo o cheiro de muito cachorro, de muita gente que passou por ali. E, às vezes, essas sensações, essas muitas sensações, podem assustar ele, podem deixar ele completamente com medo. E não vai ser legal. Então, vai aos pouquinhos que tudo vai dando certo. Dica número 2. Preste atenção aos diferentes tipos de latidos. Se você começar a prestar bem atenção no latido do teu cachorro, você vai conseguir entender a hora que ele está querendo brincar, a hora que ele está querendo ter avisado de alguma coisa, a hora que ele está com fome. Os cães desenvolveram os diferentes tipos de latido para a comunicação com os humanos. Então, comece a prestar mais atenção nisso. Dica número 3. Observe melhor os hábitos diários do seu cachorro. Alguns cachorros, eles ficam tão ansiosos que eles desenvolvem uns comportamentos para se livrar dessa ansiedade. São válvulas de escape. O que seria isso? Muitas vezes ele não tem nada na pele, ele não tem pulga, ele está limpinho, mas ele começa a se coçar excessivamente, sem ter nenhum motivo aparente. Isso é sinal de ansiedade. Ou então, ele começa a lamber demais as patinhas. Fique atento a isso porque o teu cachorro pode estar ansioso. Dica número 4. Seja mais companheiro. Os cachorros, assim como os outros animais, eles são seres sencientes. Eles possuem sentimentos. Então, eles sentem medo, alegria, solidão, tristeza, felicidade. Não adianta você só alimentar ele e deixar num cantinho que vai estar tudo bem. Não, ele precisa da tua companhia, ele precisa de muito amor, ele precisa de carinho, ele precisa estar com você. Dica número 5. Educação é repetição. Vale muito mais 5 minutos dedicados todos os dias do que uma hora uma vez por semana. Persistência e disciplina são os segredos para um bom aprendizado. Dica número 6. Valorize os acertos. Pense mais nas coisas que você gostaria que eles fizessem e menos nas coisas que estão acontecendo de errado. Cada vez que ele acertar, fique feliz, deixe ele confiante, mostre que você está alegre com isso. Isso vai aumentar a relação de vocês, vai melhorar a afetividade, vai ficar uma relação mais fortalecida e o teu animalzinho vai ficar muito mais feliz, mais curioso e vai aprender muito mais rápido. O reforço positivo é sempre a melhor escolha. Então é isso, gente. Essas foram algumas dicas que eu separei para vocês sobre a palestra que eu assisti de comportamento canino. Eu acho que, aconselho, eu acho que todo mundo que pensa em ter um cachorro ou tem algum cachorro deveria participar, deveria procurar esse tipo de palestra porque ajuda muito. A gente sempre acha que sabe, mas a hora que a gente começa a ouvir e começa a ver as últimas pesquisas a gente pensa assim, meu Deus, como eu faço coisa errada e nossa, como a gente não sabe nada. Se vocês tiverem mais alguma sugestão, se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, tiverem alguma dúvida, deixe aquilo nos comentários aqui embaixo que a gente vai respondendo ou até a gente vai fazendo outros vídeos para ajudar vocês. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal que toda semana a gente está postando vídeo novo e assim você não vai perder nenhum. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!